E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o pessoal quer apresentar para vocês uma dica muito importante, é um vídeo que vai ficar longo, mas se você tem um computador lento, um notebook que está com pouco desempenho, eu quero apresentar para vocês as soluções para você corrigir esse problema de vez. É um método atualizado 2020 para vocês, com várias dicas que com certeza vai melhorar o desempenho do seu computador com o Windows 10. Eu fiz todos esses procedimentos no Windows 10, mas você pode fazer isso também no Windows 7 e no Windows 8. Só que aí você vai ter que procurar por cada função aí no seu sistema, pois ela pode estar apresentada de uma forma diferente, mas você acaba encontrando tudo no painel de controle, ok? Só para você ter ideia, ao total aqui do vídeo, nós trouxemos para vocês 8 dicas que com certeza vão melhorar o desempenho do seu PC. Então, se você está com o seu computador aí e não consegue executar um programa mais pesado, ou quer jogar um jogo e está vendo que o seu computador abre, mas ele não roda com o melhor desempenho, talvez essas dicas vão solucionar o problema com você. Então se você já gostou dessa proposta de vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e é claro também se inscrever no canal. Aproveita, ativa o sino das notificações, que assim você vai sempre conferir novos vídeos como este em primeira mão aqui no YouTube para vocês, beleza? Recado dado, vamos então para o vídeo. A nossa primeira dica aqui pessoal, ela é bem legal, pois nela você vai aprender como encontrar um programa ou um serviço do seu computador que está afetando o desempenho, deixando o seu PC ou notebook mais lento. É bem simples e você vai conferir agora no vídeo. Então para você poder encontrar e fechar os programas que estão deixando o seu computador mais lento, é muito simples. Você vem aqui na barra de tarefas do seu Windows, clica com o botão direito do mouse e aí você vem até gerenciador de tarefas. Clica. Aqui você tem os processos, tá? E aqui em desempenho você consegue ver quanto está sendo usado do seu CPU, da memória e do disco. E para a gente poder encontrar esses processos, é muito simples. Você clica aqui em CPU e ele vai listar para você todos os processos que estão consumindo o seu processador, né? O seu processamento do computador. E aí você consegue fechar aquele que está mais atrapalhando o desempenho do seu computador. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem o Google Chrome, eu clico em cima dele e clico finalizar tarefa. O mesmo também vale, pessoal, aqui em memória, tá? Eu clico, ele vai dar para a gente qual que é os programas que estão mais consumindo a memória do meu computador nesse momento. E aí eu posso estar fechando caso ele não seja útil para mim nesse exato momento, tá? Então eu posso clicar aqui também, ó, clicar finalizar tarefa. E posso fazer isso com os processos aqui. O mesmo também vale para o disco, tá? Se eu clicar aqui ele vai listar para a gente quais são os processos, os programas que estão consumindo o meu disco aqui. E eu posso finalizar também esses processos. Então como você viu, é muito simples, nem precisa de programa. Pelo gerenciador de tarefas você já consegue fazer isso e muito mais. E a nossa segunda dica continua no gerenciador de tarefas. Você vai aprender agora como iniciar o seu computador mais rápido, desativando os serviços desnecessários. Confere aí. Pessoal, para a gente poder deixar o computador mais rápido na inicialização, é aqui ainda no mesmo gerenciador de tarefas, tá? Então você vem aqui na barra de tarefas, gerenciador de tarefas. E aí você vem aqui até o recurso inicializar. Aqui você vai ver todos os programas que estão inicializando com o seu computador. E aí você vai aqui observar aqueles que você não utiliza, ou que não tem tanto o porquê dele estar iniciando com o seu computador. Então você clica em cima desses processos e clica desabilitar. Desabilite todos aqueles que você considera não necessários na inicialização do seu PC. E depois de ter desabilitado, você pode ver que o status deles aqui vai estar desabilitado, tá? E vai estar apenas habilitado aqueles que você não desmarcou. Com isso você vai ver que a inicialização do seu computador vai ficar muito mais rápida, tá? Aqui você dá uma geral. Não desabilite os serviços essenciais, tá? Mas desabilite aqueles que você acredita que não precisa iniciar com o seu computador. Então, na próxima reinicialização, você já vai notar que o seu PC já vai estar muito mais rápido. E agora, a nossa terceira dica é você desinstalar programas e aplicativos que você já não mais utiliza. Pra fazer isso também é muito simples, e eu mostro o procedimento agora na tela. Então, pessoal, pra você poder desinstalar aplicativos e programas que você já não utiliza mais, é muito simples. Você clica aqui no menu iniciar. Vem aqui até as configurações. Aqui você vem até aplicativos. E aqui ele vai listar pra você todos os aplicativos que estão instalados no seu computador. Aqui eu recomendo que você então desinstale aqueles que não tem mais necessidade pra você, que você instalou, mas agora já não é tão útil. Pra poder fazer a desinstalação, clica em cima dele e clica em desinstalar. Clica em desinstalar novamente e clica em sim. Vamos então fazer a desinstalação aqui, ó, de mais um aplicativo. E aqui é legal, pessoal, que ele também lista, né, serviços do sistema. Então, caso você não utilize algum desses serviços, por exemplo, o Clima, eu não utilizo. Eu posso desinstalar também esse aplicativo que vem de fábrica com o meu Windows, né. E você consegue liberar um certo espaço, mas depende muito da função que você está desinstalando, né. E toma cuidado também pra não desinstalar serviços essenciais, né. Mas se, por exemplo, você não usa o Microsoft Edge, você pode desinstalar ele por aqui. E por aí vai. Isso, no final das contas, gera uma melhora no desempenho do seu computador. Então, como você viu, é muito simples, né. Você consegue desinstalar programas que já não estão sendo mais utilizados no computador. Vai ganhar espaço e também vai ganhar desempenho. Principalmente esses programas que estiverem rodando em segundo plano sem a sua permissão. A nossa quarta dica também é simples, mas ela é muito eficiente. E ela é pra você que está com pouco espaço de disco, né. Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma limpeza de disco e eliminar os arquivos desnecessários do seu computador. Confere aí! Então, se você está sem espaço no seu computador, eu quero indicar pra vocês aqui fazer uma limpeza de disco. Que, com certeza, vai eliminar arquivos desnecessários do seu computador. Vou mostrar pra vocês, hein. Então, tudo que você precisa fazer é abrir aqui a biblioteca do Windows. Bom, aqui você vai até este computador. E aqui você vai no disco local C, tá. Aí você vai clicar com o botão direito do mouse. E aí você vai vir até a opção propriedades. Aqui, então, você vai clicar no recurso limpeza de disco. Aqui ele lista pra gente os arquivos que podem ser apagados. E aí você vai clicar aqui, ó. Limpar arquivos do sistema. Agora sim, ele vai vasculhar todo o sistema, tá. E vai conseguir visualizar muito mais arquivos que podem ser apagados, tá. Então, olha só. Ele já deu aqui pra gente várias opções. Vamos lá mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Tem a primeira opção que é a limpeza do Windows Update. Ela geralmente, pessoal, dá pra você economizar bastante espaço, tá. Então, você marca essa opção. Depois ele vai limpar, basicamente, as atualizações que estão obsoletas no seu computador, tá. Depois, ele vai dar aqui pra você limpar arquivos temporários de internet. Não recomendo que você marque essa opção. Depois você pode limpar aqui o relatório de erros do Windows. Depois tem um cache aqui também, do DirectX. Você pode habilitar. Arquivos de otimização de entrega. Pode habilitar também. Se você quiser limpar a pasta Download, você também pode habilitar por aqui. Aqui também ele lista a lixeira. E arquivos temporários, tá, pessoal. Você também pode habilitar esses arquivos temporários. E ainda tem aqui, ó. Arquivos temporários do Windows Update também, tá. Bom, depois que você marcou todas essas opções, você pode dar um OK. E aí, olha só que ele vai liberar pra gente aqui, ó. 19 GB, tá. Então, a gente clica em excluir arquivos. E aí, é só aguardar que a limpeza seja concluída. Então, isso deixa o seu computador mais rápido e com mais espaço disponível pra vocês também. Limpeza, então, concluída, pessoal. Podemos dar aqui um OK. Nosso disco já tá limpo. E agora já temos bastante espaço disponível pra poder utilizar no nosso computador. Então, como você viu, a limpeza de disco, ela é muito eficiente. E com certeza, trará um bom resultado. Ainda continuando, na limpeza do computador, de limpar arquivos aí desnecessários, eu quero mostrar pra vocês como limpar os arquivos temporários do Windows de forma manual. Essa é a nossa quinta dica e você vai conferir agora no vídeo. Bom, então como nós estamos falando de limpeza de disco, vamos também limpar agora os arquivos temporários do Windows, só que de forma manual, tá. Pra você poder fazer isso, você vai pressionar duas teclas ao mesmo tempo. Que é a tecla com o símbolo do Windows, mais a letra R do seu teclado. Vai abrir aqui, então, o comando Executar. Aqui, pessoal, você vai digitar Porcentagem, Temp, Porcentagem. E aí você vai clicar aqui em OK. Sem mistério. Olha só, ele lista aqui pra gente vários arquivos, né. Agora você vai pressionar CTRL A pra selecionar todos esses arquivos. E aí você clica com o botão direito e clica Excluir. Aqueles que aparecer aqui que estão abertos e que não podem ser excluídos, você pode marcar aqui a opção Fazer Isso para todos os itens atuais e clicar em Ignorar. Pronto, pessoal, você já conseguiu também liberar aqui espaço dos seus arquivos temporários. Aqui é importante destacar que os arquivos não são tão pesados, mas isso garante que você vai ter mais desempenho no seu computador. Então, como você viu, é muito simples você limpar de forma manual e o resultado também é muito bom. A nossa sexta dica aqui do vídeo, pessoal, também é muito eficiente. Você vai conferir agora um ajuste no Windows que permite você garantir um maior desempenho, tá. Então você vai priorizar ao invés de animações e de ter uma área de trabalho bonita, você vai priorizar o melhor desempenho possível do seu computador. Para fazer isso, é só conferir mais essa dica aqui no vídeo. Então, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês um ajuste para que o Windows ganhe mais desempenho. Esse ajuste faz você perder um pouco do visual bonito que nós temos no nosso Windows, tá. Tanto Windows 7, Windows 8 ou 10. Mas, se você está priorizando o melhor desempenho, com certeza vai deixar o seu PC mais rápido. Para você poder fazer esse ajuste, você abre aqui o explorador de arquivos, vai clicar aqui em este computador com o botão direito do mouse e vai vir até propriedades. Aqui você vai vir até configurações avançadas do sistema. Aqui você vem até a opção desempenho e vai clicar em configurações. Dá uma olhada só que por padrão, seja o Windows 7, 8 ou 10, ele vem marcado a opção deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador. Que marca absolutamente todas as opções, né, e que deixa o Windows mais bonito. E aí você vai fazer um ajuste. Você vai marcar a terceira opção. Ajustar para obter um melhor desempenho, tá. Então você vai clicar em aplicar e vai dar um ok. Dá um ok novamente. E aí você pode ver que, por exemplo, os textos, eles ficam um pouco mais apagados, tá. E outras mudanças também você vai notar com o decorrer do uso, né. Mas isso aqui, eu tenho certeza que vai deixar o seu computador mais rápido. Para executar jogos, para executar programas. Pois esses processos de animações ao abrir uma determinada pasta ou fechar uma determinada pasta, faz com que o computador fique pesado. E no final das contas, quando você habilita essa opção, você tira todas essas animações e prioriza o melhor desempenho do seu computador. Então é uma dica bem legal para você poder fazer. Pessoal, aí aqui tem uma dica importante para vocês, tá. Quando você desabilita todas essas opções, uma coisa que acaba atrapalhando são as miniaturas. Dá uma olhada só que você não consegue ver as imagens nem nada. Como você faz para corrigir isso? É só você habilitar aqui, ó, algumas opções. Tá, então você marca mostrar miniatura em vez de ícones. E se você não estiver gostando dessas fontes, você pode marcar aqui, ó, usar fontes de tela com cansa arredondados. Clica aplicar e dá um ok. Ele já melhora bastante, tá. Vou dar um ok novamente aqui, ó. E agora eu vou abrir aqui e dá uma olhada só que as miniaturas elas voltam a aparecer, tá. Então é uma dica bem eficiente para vocês. Porque com certeza vai atrapalhar você não conseguir ver as miniaturas das imagens, por exemplo, né. Então já resolve esse problema. Então como você viu, esse ajuste ele é muito interessante. Pois ele garante maior desempenho no seu computador. E a nossa sétima dica aqui também é muito legal. Isso porque os computadores com Windows, principalmente os notebooks, vêm de fábrica com uma configuração para economizar bateria. Essa economia ela é boa, só que o que acontece é que muitas das vezes você acaba não conseguindo o melhor desempenho do seu computador, pois ele está configurado para economizar bateria. Para você então ter o máximo de desempenho do seu hardware, você precisa configurar lá no Windows para ter o máximo de desempenho e não economizar energia. Então, para você poder fazer esse ajuste, é só conferir a dica que eu vou mostrar agora para vocês no vídeo também. A nossa próxima dica então, pessoal, é para quem está utilizando o notebook principalmente. Existe um ajuste no Windows que permite você economizar a energia do seu computador. Só que é claro, quando essa opção ela está ativada, o que acontece é que você não tem o máximo de desempenho do seu computador, pois ele vai priorizar a economia de energia, bateria, enfim. E aí para você poder configurar essa opção, é muito simples e eu vou te mostrar agora. Então, você vai abrir aqui o menu iniciar, vai vir até as configurações, e aí depois disso, pessoal, você vem até a opção sistema. Aqui você vem até energia e suspensão, e aí você vem até configurações de energia adicionais. Provavelmente vai estar marcada aqui a opção equilibrado, pois ela é recomendável. Você vai clicar aqui em alto desempenho, tá pessoal? Então, marcou aqui em alto desempenho, tá pronto. Configuração bem simples para você poder fazer. Agora então, você já tem garantido o melhor desempenho do seu computador. Vai consumir mais energia, mas aí você vai conseguir extrair o melhor do seu hardware para poder jogar aquele jogo pesado, para abrir aquele programa que vive travando no seu PC. Então, como você viu, essas dicas são muito eficientes e com certeza trarão resultado. E até agora, não foi utilizado nenhum programa, tá? Isso porque todos os ajustes podem ser feitos pelo computador. Mas agora, a nossa oitava e última dica necessita sim de um programa. Eu vou mostrar para vocês como remover os adwares do computador. Que é um malware, pessoal, que instala no seu PC, deixa ele mais lento, consome vários processos do seu processador e da sua memória RAM. E além de tudo isso, ainda exibe anúncios no seu PC. E ainda tem mais. Esses malwares, eles ainda podem até roubar dados do seu computador. E infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, que você vai ligar o computador e você vê lá dezenas de anúncios na tela inicial, você abre o navegador, mal consegue acessar a internet, porque tem vários anúncios ali, rodando em segundo plano no seu computador, sem a sua permissão. Você instalou um programa e sem querer você habilitou essas funcionalidades lá. Mas, com essa dica, você vai conseguir remover também esses adwares e vai deixar o seu PC mais rápido. Então, vamos conferir também essa dica agora no vídeo. Então, pessoal, para a gente finalizar o vídeo, é importante essa dica, pois nela nós vamos remover os adwares. Que o que são? Basicamente, eles são malwares, né, pessoal, que criam um monte de anúncios no seu computador, você mal consegue abrir o navegador, tá? O seu computador fica super lento e ainda fica consumindo os processos aí em segundo plano, tá? Então, é importante você fazer essa etapa. E aí, para você poder fazer isso, você precisa baixar um adware. Eu vou recomendar aqui para vocês um gratuito, que é o ADW Cleaner. Vou deixar para vocês o link dele na descrição. É a única ferramenta que nós vamos instalar nesse vídeo, tá? Então, a gente vai clicar aqui em Download Gratuito. Ele é bem levinho, pesa cerca de 7 MB, é portátil, tá? Então, você vai clicar em cima dele, vai clicar aqui em Sim. Ele já abre, tá? Olha que legal. Agora, então, a gente vai fazer aqui um escaneamento, tá? Então, você vai clicar aqui para escanear. Aí, dá uma olhada aqui. Ele escaneia rapidinho e ele já encontra aqui para a gente alguns malwares. E aí, ó, você pode clicar aqui para enviar isso direto para a quarentena. E aí, depois disso, ele vai pedir para você reiniciar o computador. Eu não vou reiniciar ele agora, tá? Pois eu estou gravando aqui o vídeo. E você reinicia e você já vai notar que todos aqueles anúncios que estavam enchendo a sua tela, eles já vão ser apagados, já vão sumir do seu computador. Tá? Mas vale a pena você fazer esse processo, não só uma vez, mas faça isso pelo menos uma vez por semana, tá? Tira um dia para poder fazer essas varreduras e essas configurações que nós mostramos nesse vídeo. É bem simples, vocês viram tudo aí. E eu tenho certeza que fazendo todas essas dicas, o seu desempenho no computador vai melhorar muito, tá? Principalmente se você tem um computador muito lento. Então, essas são as dicas e eu espero que você tenha gostado. Bom, pessoal, então essas foram todas as dicas que nós queríamos trazer para vocês aqui. O vídeo ficou longo, mas eu acho que valeu a pena. E eu quero pedir para você que chegou até esse momento do vídeo, para comentar aqui embaixo o minuto do vídeo que você está assistindo. Para mim poder saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo pouco mais longo, pouco mais detalhado, com várias dicas, né? E para ver se você assistiu até o final. Assim eu posso estar trazendo mais vídeos como esse aqui para o canal mais para frente. Bom, e agora, muito simples. Reinicie o seu computador e veja a melhora no desempenho. Aí você vai comentar aqui embaixo, tá? Se você também observou uma melhora no seu computador. Eu tenho certeza que sim, pois esses ajustes vão deixar o seu PC mais rápido. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e, é claro, se inscrever no canal. Aproveita, ativa o sino das notificações e habilita lá para receber todas as notificações. Que assim, sempre que nós liberarmos um vídeo novo, você vai conferir em primeira mão. É isso aí, então. Até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.